Oi, oi, oi galerinha YouTube, tudo bem? Bem-vindos ao Raiz Citô. E hoje estou aqui, gente, pra gravar mais um vídeo pra vocês, que vai ser o vídeo do meu último dia de aula. Último. Último dia de aula do sétimo ano de 2019. Ano que vem eu vou pro oitavo. E é isso, gente. Agora tá de noite e amanhã de manhã eu vou gravar mais pra vocês. Gente, eu tô levando bexiga, porque o último dia de aula sempre tem guerrinha d'água, sabe? Essas coisas. Então, nem pra fazer bastante guerrinha. Então, gente, já acordei e é hoje, né? O último dia de aula. Tô aqui com uma cachorrinha. Olha, olha, Amorinha. Calma aí. Olha aqui, Amorinha. Olha aqui, Amorinha. Ela é um pedão. Mas tá, né, gente? Então, eu vou me arrumar pra ir pra escola. E a primeira coisa que eu vou fazer é você tomar banho. Então, eu vou tomar banho e daqui a pouco eu volto com vocês. Gente, como hoje é o último dia de aula, então eu não vou de uniforme. Então, eu vou vestir minha roupa e daqui a pouco eu mostro pra vocês. Gente, minha roupa é essa. É um corneão. É a... Esqueci o nome da... De My Little Pony. Não sei. Eu esqueci o nome. Aí aqui... Shorts. E é isso, gente. Normalmente, na minha imagem de aula, eu iria com o meu uniforme e o short comum. E vou colocar a rastrinha que eu tô de chinelo. Então, gente, já coloquei a cenária. Então, é isso, gente. Agora eu vou escovar... Vou comer e escovar o dente. Gente, eu ia comer suprinho. Só que... Acabou. Então, eu acho que eu não vou comer, não. Eu estou mal dente já. E eu já dei meu material ontem. Então, é isso. Eu vou lá pra escola. Minha irmã tá aqui em frente e vai aparecer também logo. Pode aparecer logo. Ai, é. Mas é isso. Gente, pensando melhor, acho que eu vou comer sim. Sabe por quê? Olha isso que minha mãe tá pra te pegar lá. Paletone de mousse de chocolate. Gente, eu amo muito paletone. Ainda mais mousse de chocolate, né? Então, eu vou comer. E depois eu volto com vocês. Gente, eu tornei de minha armada. Tô indo pra escola. E lá, na hora que der, eu gravo pra vocês. Porque na primeira aula vai ser prova de ciências. Segunda aula vai ser educação física, que eu acho que eu vou poder gravar pra vocês. E depois no recreio eu gravo também. Depois de duas aulas de inglês, que eu não sei se eu vou gravar. E depois da aula que é a guerrinha da água, que eu vou gravar pra vocês. Então, é isso, gente. Gente, já tô aqui na escola. Tô aqui com minha amiga Estéco. Não tá querendo aparecer, mas ela vai aparecer. A Cecília também tá querendo sumir do vídeo, mas vocês duas vão aparecer. E elas deram a ideia de fazer um tour pela escola. Não, tô engerendo. Foi ideia da Esther. Você tá meio bocuda na Esther. Ai, meu Deus. Então, vamos lá, né, gente? Aqui é a quadra... Deixa eu segurar aqui. Calma, deixa que eu mostro, minha filha. Aqui é a quadra, aqui é a Esther, de novo. Eu não mostro até agora, graças a Deus. Aqui é a Cecília, de novo. E aqui é a quadra. Não tem nada de me pegar pra mostrar aqui. E eu tenho vergonha de gravar no meio dos outros, né? A academia, a biblioteca, a Rayane ali. Vamos lá filmar a Rayane. Bora lá. Não, só dá pra filmar a Rayane. Vamos lá filmar a Rayane. A gente vai estar na biblioteca. A gente vai estar na biblioteca com a Rayane. Vamos lá gravar a sua mãe. Tá, então deixa aí. Nossa, que bosta. Eu falei pra ela que eu não ia passar a minha filha sozinha. Na verdade, era pra você passar a minha filha sozinha, né? Não, eu vou vergonha de sua cara, Raíssa. Pois é. Ah, não, o biblioteca... Ah, não, o biblioteca é igual. Ah, mas o que é isso? Nossa, tá gostando. Ai. Você quer irá passando, Vicente. Então, a gente... Vira pra cá. Pera aí, não, pera aí. Calma aí, para aí. Pera aí. São duas detalhadas, né? Na verdade, é três contando comigo. E aí, Vicente, qual está aqui no meu trabalho? Do zero. Não, primeira vez que você não joga isso mesmo. Eu acho que é que nem... Você, Cecília. Zero. O quê? Zero. Vai. Não, eu não vou fazer nada. Eu não vou até comprar. Vamos, vamos logo, Raíssa. Vamos logo. Gente, você me vai ter que comprar. Bem, reciclada. Não, sim, sim. Vamos, sério. Ah, não, gente. Eu vou... A Raíssa jogando. Olha, Raíssa, desleve seus passos. Vamos, tá gravando. Meu jeito. Vamos, beijo. Bora, Raíssa. Calma. Você está gravando? Está gravando. Ah, gente, na educação física, a gente está jogando. Xiong Stone. Xiong Stone, né? Aham. Tá. Vai logo que a professora veja. Tá bom. Eu vou vir para cá. Ah, eu estou aqui mesmo. Claro. Ai, Deus. Mas eu não estava... Ai, nossa, de verdade. Raíssa, você poderia perder isso aqui, ó. Raíssa, você poderia vir para cá. Você é essa boba. Calma, menina. E a Raíssa perdeu, gente. Não é. Gente, nós estamos aqui na biblioteca, na hora do recreio. Ela está ficando grulito, né, Esther? Dá um pouquinho para eles, eles estão com vontade. Isso, agora sim. E agora a gente vai aproveitar o recreio, né? O último recreio nessa escola. Nós vamos entrar na biblioteca, que é uma maravilha. Vamos para a Raíssa. Não vamos, não. Tem um garoto lá do outro. Tanto faz. Vamos, Raíssa. Tchau, gente. Gente, acabamos de voltar da negócio, né, da Guerrinha d'água. Vamos embora. Olha, todo mundo, todo mundo enxergado. Não vamos precisar. Eu acho que nem que a boca achei. Eu acho que a gente está enxergando nada, né? Porque a gente está indo no sol embora. É isso. Estamos todas molhadas. Não, gente. Mas, é isso. Eu não sei por que nós estamos inventando de porco na lista. Porque a gente deu a graça de tudo. Todo mundo está indo embora agora. A gente não sei graça. Eu não achei litro. Eu só levei as bexigas. Só que as bexigas, tipo, acabou tudo. Gente, a sala inteira foi molhada. Eu esqueci de gravar os outros. Eu esqueci de gravar a Guerrinha, na verdade. Não é que eu fiquei com medo de molhar meu celular. Aí eu nem gravei. Mas, gente, foi demais. Eu nunca vi a coisa tão legal. Aham. No começo, eu não quero se molhar. No final, você até joga água em si próprio. Não, no que vem, partiu. Você até joga água em si próprio? Dá vontade. É tão refrescante, sabe? O Luiz fugiu. Foi muito bom. Aham. Onde fugiu? Já sei. A gente está com a agonete no torneio. É. Vai vir? Acho que sim. Porque, para quem não sabe, não é o último dia de aula hoje, né? Na verdade. Hoje é o último dia de aula. E vai só de aula a aula. É, de aula a aula. Agora, terça, quarta e quinta vai ser só o torneio. E eu não vou vir. Vocês podem ouvir o barulho do meu pé molhado. Eu estou toda molhada. Vou molhar tudo minha bolsa. Tchau, tchau. Minha bolsa é uma olhada. Só isso. Mas então é isso, gente. Tchau. Aí tá. Tu vai explicar. Gente, eu já voltei lá da escola. Não esqueci de finalizar o vídeo. Mas agora eu estou finalizando, né? Meu Instagram vai estar aparecendo aqui na tela. Para vocês irem lá depois. Eu não vou postar nada lá, né? Mas tudo bom. A gente até esqueceu de tirar a foto da capa. Então vou colocar qualquer foto na capa. E também eu esqueci de gravar a guerrinha para vocês, gente. Me desculpas. E também esqueci de gravar os outros. Esse vídeo nem teve vinheta. Eu esqueci de tudo, gente. Esse vídeo. Eu esqueci de tudo. Mas é isso, gente. Espero que tenham gostado. Deixa o like. Se inscreva no canal. Estou muito feliz porque agora é férias, né? Hoje é segunda e terça, quarta e quinta vão ser torneio. E eu não sei se eu vou, mas eu acho que sim, né? Mas é isso, gente. Tchau!